Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvada e engrandecida ao nome santo do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus nos concedeu um dia maravilhoso, abençoado, porque só Ele que concede, né? Está chegando a noite, já está chegando quase seis horas, a hora da viração, e eu estou aqui para fazer uma oração, para aclamar, irmãos, para pedir, para que o Senhor entre com providência na vida de vocês, para que Ele venha fazer o reboliço na vida de vocês. Aleluia, 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 eu não sei qual é a situação que você está passando, eu não sei, mas o Senhor, Ele sabe de tudo, Ele conhece o seu deitar e o levantar, e conhece quais são suas necessidades, o desejo do teu coração, seus projetos de vida, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor sabe de tudo. Eu digo para você, recebe, recebe em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor está indo em encontro a vocês, meus amados e queridos irmãos, para fazer uma obra grande, para fazer o reboliço na vida de vocês. Somente creia, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Abra o teu coração, que eu vou fazer a oração, amém? Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai misericordioso, meu Pai, ô meu Pai, abençoa, meu Pai, a vida dos teus filhos, Pai, ô Pai, cuida deles, dê uma noite abençoada na presença do Pai, aleluia, 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 envia anjos, Pai, para aguardar, para tomar conta, Pai, para vigiar, Pai, porque o Senhor é Deus, é fiel. Ô Pai, envia anjos, Pai, para levar resposta, para levar vitória, Pai. Ô Pai, tu és fiel, eu clamo a ti, Paizinho, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Cuida, Pai, cuida, Pai, cuida, Pai, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus, toca agora, Pai, toca agora, Pai, neles, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, rapazinho, prove tudo aquilo que eles precisam, Pai, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Meus amados e queridos irmãos, toda honra e toda glória é o nosso Senhor Jesus, aleluia, eu vou aqui ler um salmo, amém, glória a Deus, aleluia, aleluia, que fala o seguinte, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de que terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, glória a Deus, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem, Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peça ao Senhor, e buscarei que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, meditar no seu templo. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus, recebe tudo o que o Senhor tem para te dar, uma boa noite, fica na paz do Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Deus, o Senhor é contigo. Aleluia, 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 busque o Senhor, tenha confiança somente no Senhor, não deixe o inimigo roubar a tua coroa, não permita, porque é o que nós temos mais de valioso, é a nossa salvação. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus, é o que nós temos mais de valioso, aleluia, não ajunte tesouros aqui na terra, onde ferrugem com ruim e ladrão rouba, não. Se preocupe com a sua salvação, aleluia, glória a Deus, um abraço e que Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe. Amém?